Lá, 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 lá A putaria começou e nóis vai mandar pra ela Novinha, essa peca Tá doendo, tá doendo, tá doendo Toma piroca, toma piroca Tá doendo, tá doendo? Toma, piroca Toma, piroca Até de manhã, até de manhã Até de manhã, até de manhã Toma, piroca Tóima, piroca Tóima, piroca Até de manhã, até de manhã Novinha, tu é sensacional Tá diferente demais Vai, vai Pegamos vidro na frente Cê é putaria, é o pedrinho que entende Cai com a buceta pra trás, não é? Cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente La 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 la, la 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 A putaria começou E nó vai mandar pra ela Novinha tá doendo Tá doendo, tá doendo Toma piroca Toma, piroca Toma, piroca Toma, piroca Tá doendo, tá doendo Tá doendo, tá doendo Toma, piroca Toma, piroca Até de manhã Até de manhã Até de manhã Toma, piroca Toma, piroca Toma, piroca Até de manhã Novinha, tu é sensacional, tá diferente demais Cai, cai, cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Ela cai com a buceta pra trás Você é putaria, é o Pedrinho que entende Cai com a buceta pra trás, novinha Cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra trás, cai com a buceta pra frente